Olha como que está a nossa estrada aqui ó, tem uns caras batendo rede ali dentro, tá vendo ó, olha aí ó, asfalto aqui já era ó, isso aqui ó, vai demorar muito tempo para poder secar isso, vamos ficar um bom tempo dando volta aqui, aqui não tem como andar aqui não ó, olha a represa como é que está lá para baixo, tudo inundado, olha aí ó, muita água, aqui ninguém mais, nem veio mais o asfalto ó. Aí ó.